Estou aqui E é assim que eu ando Pensando em você E nesta angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim Volta a ver me amar Sei que não mereço resistir Vivo a sofrer Vivo a chorar O seu amor Vai me matar E agora eu convido para cantar comigo O meu amigo Tony Carlos Estou aqui Pensando em ti Você deixou Um vazio em mim E é assim que eu ando Pensando em você E nesta angústia Eu não sei viver Não vou sofrer Não vou chorar O seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim Não faz assim Volta a ver me amar Sei que não mereço este fim Vivo a sofrer Vivo a chorar O seu amor O seu amor Vai me matar Não consigo ficar Sem o seu amor Não faz assim Não faz assim Não faz assim Não faz assim Volta a ver me amar Não faz assim Volta a ver me amar Sei que não mereço este fim Vivo a sofrer Vivo a chorar O seu amor O seu amor Vai me matar Obrigado meu amigo Tony Carlos Pela sua participação no meu CD Valeu meu amigo João Aposto Eu que agradeço pelo convite Eu quero agradeço pelo convite Eu que coinarei Obrigado.